Sensamos iful Mess chumpo Bela Olha essa puta da voz gozama Ela viola em me cabeça de perto Olha essa puta da voz gozama Ela é a violência de cara Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Vem com a buceta pra frente que eu vou te mostrar de novo Vem com a buceta pra trás Sofa, sofa, socadinha na buceta das cocotas Sofa, sofa, socadinha na buceta das cocotas Esse é meu mano TH Safatec, na moral Mete chumbo, filha da puta Ela, ela gosta que catuca, que catuca, que catuca Ela gosta que catuca, que catuca, que catuca Olha essa puta da voz e gozana, ela viola em verdade de pé Olha essa puta da voz e gozana, ela viola em verdade de pé Me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota, me bota E esse meu mano PH safadinha, na moral, mete chumbo